Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Wild Space, um jogo da Ketchup Games, uma editora francesa da qual eu estou cada vez mais fã. Ele está pensado para 1 a 5 jogadores, com uma duração média de 30 minutos e recomendado por idades superiores aos 10 anos. Ilustrações muito bonitas, mecanismos também bastante interessantes e nada melhor do que vermos tudo aquilo que temos dentro desta embalagem. Vamos começar por tirar a película. A caixa é estándar, mas é bastante resistente, isso também é interessante, já que há algum resumo das ações e possibilidades associadas a este jogo e vamos então ver os componentes. Temos o manual de regras, ele tem aqui algumas das ações, a preparação do jogo e também bastantes exemplos, o que é sempre interessante. É um manual com cerca de 12 páginas, esta edição é francês, mas o jogo não tem qualquer pendência de idioma. Vamos já tirar aqui uns tokens, que são as naves especiais, espaciais, não é especiais, que também são especiais, mas são muito, muito giras e os componentes também são muito bons. Ainda tem aquele cheiro a madeira, o que é sempre interessante. Temos aqui um bloquinho para as pontuações, portanto, só tem impressão de um dos lados. Temos aqui algumas cartas, portanto, este é essencialmente um jogo de cartas com algum set collection, que eu vou tentar tirar daqui. Ele tinha ali uma abertura fácil, que eu não vi. Como podem ver, o verso de algumas das cartas. Temos aqui mais algumas. Mais estas. Temos estas cartas de objetivo, se não estou em erro. E depois temos aqui as diferentes cartas de personagem, que estão repartidas em diferentes cores. Como podem ver, temos o animal, e depois sempre ali o respectivo símbolo. Estas são as vermelhas, e depois temos as verdes, aqui com os diferentes robôs. Falta abrir mais aquele deck, que eu agora vou tentar pela abertura fácil, se me ajudar. Normalmente também não me ajuda muito, mas será que consigo desta vez? Não, acho que prefiro o método tradicional de abrir diretamente por este lado. Vamos retirar estas que estão aqui. Tirar o plástico daqui. Temos agora as azuis. Relembrar sempre que temos um fundo, aqui uma cor e também a personagem associada. E mais algumas cartas. Portanto, também consoante a cor, também temos diferentes áreas de jogo. Mas é um jogo bastante interessante. Temos aqui mais uns check-ins, mais uns tokens, e depois aqui mais umas pranchinhas de ação. E esta ficou ali. Beleza? Já está aí. Portanto, que tem aqui esta apresentação no verso, tem esta apresentação na frente, e isto acontece também com todas. Portanto, temos aqui uma zona mais clean da ilustração, e depois aqui o diferente tabuleiro de jogo. Foi então este o nosso unboxing de Wild Space. Espero que tenham gostado, mas iremos depois explicar um vídeo, as regras, no outro vídeo. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal, e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.